e como trocar o conector do iphone 8 senhor você vai retirar os parafusos só lembrando que esse parafuso aqui ó a chave que faz a retirada dele chama-se convex cross 2.5 esse bichinho aí ó se você não tiver dá para fazer uma adaptação com a chave philips e retirar ele então você vai fazer o que você vai retirar esse parafuso esse parafuso esse parafuso também este todos esses parafusos que você vê nessa parte aqui só um minutinho então você vai retirar todos esses parafusos que tem aqui certo detalhe né para quem não conhece ainda porque não tem as mães aí ó na manta eu costumo fazer uma sequência de parafusos uma dica muito importante é coloque seu celular para gravar o que você está fazendo que depois na hora de montar você vai falar assim mas onde que era essa pecinha preta aqui então na filmagem tem lá e você vai conseguir se localizar aí vai retirar essa campainha ele vai descolar depois de descolado você vai vir com a nova novo flex desse aqui ó que é baratinho aí você vai pegar uma espátula de plástico assim aí vai dar uma levantada aqui tá bom detalhe tem que retirar todos esses flex esse aqui é o da bateria certo ó mas vai retirar todos tá para que você possa levantar depois outra dica importante para levantar isso aqui você precisa retirar a gaveta do chip beleza retira a gaveta do chip para poder levantar e você vai encaixar o flex lá dessa forma aí ó para poder remontar ele beleza vamos que vamos muito cuidado aqui ó nessa parte no iphone 8 principalmente nessa parte aqui ó que ele tem um encaixe do flex aqui da campainha e ele encaixa no outro flex também embaixo que é o que vai interligar aqui em cima aqui ó muito cuidado nessa parte e aí aqui ó da campainha tem tipo um plugzinho aqui que é de antena tá ok ó nesse ponto aqui ó muito cuidado aí beleza vídeo prático e rápido de como que tira e como que coloca novamente aí o conector do iphone pode serve também para o microfone quando está com problema microfone no alto-falante aí às vezes é o flex está com problema então a troca de alto-falante e microfone do iphone 8 é dessa forma que se faz poderia mostrar um passo a passo tirando os parafusos mas cara fica um vídeo muito longo e é muito mais fácil você mesmo tá fazendo isso aí gostou do vídeo dá aquele joinha se eu te ajudei aí ó se inscreve no nosso canal até o próximo vídeo esse aqui é o canal conectados ó nossa bancada ó top as câmeras aí ó uma tv com computador um somzinho e é isso aí tchau obrigado